Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo aqui pro nosso canal e como eu disse, né, o canal tá botando as raízes então galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um unboxing e o review aí de um produto que eu comprei e eu vou estar fazendo aqui, ó, chegou tá? Tá aqui já na minha mão esse aqui é o produto tá? Chegou aqui, tá embaladinho a gente vai estar abrindo ele eu vou estar mostrando pra vocês, mostrando aí a compra como é que foi, né, quanto que eu paguei e tudo mais então é isso galerinha, bora pro vídeo Beleza galerinha, então vamos estar aqui abrindo aqui eu já estou com o produto aqui tá lacradinho ainda, ó tá abrindo aqui e vamos abrir aqui bem embalado, hein vou pedir pra onde tá aqui com o meu cameramen chegar mais perto aqui esse aqui galera eu pedi dois presentes, né com duas presentes, ó ele tem um embalado aqui um e o outro aqui, ó e se eu não me engano acho que esse Tegur aqui é Tuguri pra chegar mais esse Tuguri aqui eu acho que esse aqui é o meu, cara eu acho que ou esse aqui é o meu e esse é o dela não sei bem, vamos primeiro fazer o Teguri aqui vamos ver vamos tirar aqui, ó abri aqui bem direitinho ó, esse aqui eu vou mostrar pra vocês pra vocês verem a qualidade desse produto aqui eu acho que esse aqui é o dela com a certeza ó, a caixinha que da hora, mano ele vem em duas caixas, tá vem a caixa de fora e agora que é de dentro ó caixinha esse é o meu ó aí, mano esse aqui é o meu cara, viu duas pulseiras eu achei que vinha só uma veio uma verde isso é uma verde? hum uma verde e uma azul ele fica azul, né com um roxo quase e aqui o bichão ó além dele aqui dentro tem o manual tá esse é no site Amazon, galera sempre tem promoção, tá sempre no manual não, esse que é o certificado de garantia sempre tem promoção esse aqui foi um dos casos que eu peguei em promoção ou coisa da compra cara, são três pulseiras é uma preta a verde e azul olha só, mano caraca, meu irmão eu achei que ele não era tão bom assim não a qualidade dele muito bonito ele veio embalado aqui no plástico assim o filme origem nex, hein, galera olha só caraca, meu irmão sinalzinho aqui é a bandeirinha do Brasil não sei se tá pegando legal aí na câmera aqui a bandeirinha além desse filme que veio ali tem um outro plásticozinho aqui em cima deixa eu ver se eu posso tirar esse plástico aqui, ó aí tem aqui dentro aqui entra uma bandeira do Brasil dá pra me pegar aí aqui a bandeirinha do Brasil vejam que da hora e aqui ele ele é digital, galera, tá ó, tá vendo que ele tá quase não dá de ver nada na tela aí você aperta aqui em light ele aparece um pouquinho mais, né já ele vai apagar ó, apagou aí apertou ele acende cara, eu achei bacana só achei essa luz dele um pouco fraca, mano não sei se deve ter alguma configuração que dá de deixar ela mais mais clara mas, cara bonito no braço meu braço não é tão tão fino mas também não é grosso e ficou ó, aqui eu vou colocar aqui no braço pra vocês verem coloquei até meio apertado cara, muito bonito cara, gostei dele é resistente à água ele à prova d'água ele suporta até segundo aqui tá falando aqui até já caguei tudo aqui deixa eu ver aqui resistente 3 ATM eu acho que até 3 metros de profundidade, né muito bonito esse aqui esse é o meu, né e agora, galera deixa eu mostrar aqui o dela aqui ah, sim a construção esse aqui é tipo um silicone ele é todo em ferro pesado até, é um pouco pesado não é tão pesado mas é um pouco gostei, mano gostei mesmo bem bonito mesmo achei bem legal só achei estranha essa luz aí que parece ser bem fraquinha mas eu vou ver se não tem uma configuração beleza então, esse é o meu agora vamos aqui pro próximo que é o dela vou abrir aqui também pra vocês estarem vendo aqui eita nossa esses trem aqui deixa eu tirar aqui da embalagem e atenção olha aqui já é direto da embalagem ó, o dela já é da Champion, né o meu não é Champion mas o dela Champion tá pegando aí legal, ó é em relevo isso aqui e olha ele abrindo a caixa maluco aqui, ó manualzinho certificado de garantia Origin X também eu achei que eu tinha pedido um que vinha com cordão mas não esse aqui ele vem sem cordão ele é só o relógio mesmo tem aqui também a tela escura essa é o novo modo né caixinha caixinha cara, a caixa nossa, isso aqui cai na cabeça no mapa, hein olha só que lindo, galera ele também tá com uma película de filme aqui em cima tá com o círculo tá tirando agora aqui ó removendo pra vocês verem rapaz um pouquinho na claridade pra vocês verem melhor olha só, mano que bonito certificadozinho original também paguei muito barato pra vocês vir ali no comprovante que eu mostrei aí a película aqui de cima embaixo dele aqui ó bem bacana aperto uma vez parece a hora o dela já é mais só a hora mesmo bem bonito aqui seria a data segundos né olha que da hora bonito, cara gostei desse aqui também ele deve ter alarme também ele tem um eu não sei porque serve depois eu tenho que dar uma olhadinha mas comenta aí galera o que vocês acharam dos dois aqui vou pôr agora aqui assim os dois aqui pra gente fazer aqui o fechamento esse aqui galera é todo em ferro todo em aço ferro sei lá a pulseira dele deixa eu mostrar aqui pra vocês eu vou abrir aqui vou abrir aqui o fechamento ele abre assim o legal desse aqui que depois você pode tirar caso a pulseira ficar grande você pode tirar uma parte da trás daqui da pulseira tá e é isso mano olha só que bonito esse aqui eu achei mais bonito prateado pensei em pegar o dourado mas eu acho que o prateado vai ficar bacana também então é isso esses são os dois presentes aí que a gente pediu aqui pra minha esposa e pra mim que a gente se presenteou mais pra ela do que pra mim então tá aqui um é Tuguer Tuguer a marca do meu e duas pulseiras dela é um champ beleza então galerinha tá aqui os dois presentinhos vamos finalizando aqui o vídeo comenta aí o que você achou o link pra compra deles vai tá aí na descrição caso você queira adquirir um dos dois lembrando que eu peguei ele em promoção se você não é inscrito aí no nosso canal eu te convido você também a se inscrever ativa a notificação deixa a like aí comenta o que você achou e é isso valeu tamo junto é nóis valeu fui